Com formação pela Escola de Teatro em Sena, iniciando aos 16 anos, passou por assistente de produção, depois partiu para a atuação, a nossa convidada de hoje coleciona sete peças teatrais. E a personagem Duda, da novela Força do Querer. E hoje vem nos contar um pouco da sua carreira, falar sobre o seu mais recente livro, Ao Som de um Violino, que contou com a participação especial do rei Roberto Carlos. Bem-vinda, Carol. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu, Vânia. Obrigada por me receber aqui hoje. Também jovem essa menina, já escreve livro, peça de teatro, já atuou em novela. Quantos aninhos você tem? 26 anos. Com essa cara de 18? Olha isso. Ah, obrigada. Se tivesse falado que tinha, mas eu ia embora, hein? Ah, não. É novinha. Olha, eu vou começar lá de trás, porque a gente tem algo em comum. Ah, é o quê? Eu vi no seu release que você começou trabalhando na Feira Livre. Comecei vendendo caldo de cana. Ai, que legal. Aos 14 anos. Verdade. Pra ter meu dinheirinho e ajudar minha mãe também em casa. Eu trabalhava só aos finais de semana, mas era um prazer sair pra trabalhar. Eu ia pra escola na semana, no final de semana eu ia pra Feira. Então eu nem ficava em casa. É, né? E eu conheci muita gente no percorrer. Eu trabalhei na Feira até os meus 19 anos. Então eu conheci muita gente mesmo, com histórias diferentes. E da Feira, pra você fazer o curso na escola em cena, por exemplo, pra ter a formação de atriz, como é que foi isso? Como é que você foi parar nesse universo? Então, eu quando trabalhava na Feira, eu comecei com 16 anos como assistente de direção, com o Tadeu Menezes na peça Filha do Duque. Então eu ia pra Feira, aí eu saía da Feira direto pro teatro, fazer direção com ele. Eu comecei a estudar depois, no em cena, quando eu tinha 20 anos, que eu comecei a trabalhar como telefonista numa empresa, então eu tinha dinheiro pra pagar, né? Porque a Feira não ganhava muito, não tinha como. Também você trabalhou de manicure? Trabalhei de manicure, eu fiz um curso de manicure gratuito, perto de casa. E aí eu fazia pé e mão do pessoal da rua ali de casa. Me pagavam 10, 15 reais e aí eu ficava feliz, porque eu tinha meu dinheirinho extra também. Você sempre gostou de ganhar o seu dinheiro independente, né? Eu já acho que eu já fiz um pouquinho de tudo. Eu já fiz também, sabe? Porque eu já trabalhei de cobrador em lotação. Verdade! Época de lotação, eu trabalhei com uma ex do meu tio, ela era a motorista e eu era a cobradora dela. Olha! Nossa, a gente se divertia muito. A gente encontrava os mal-humorados da vida, né? Mas a gente dava muita risada. É, a gente dava muita risada juntas. Foi uma época bem divertida. Eu acordava muito cedo, estudava à noite, então eu saía da escola 11 horas e levantava às 4 da manhã. Nossa, caralho! Chegava em casa às 3 da tarde, aí almoçava, fazia o dever de casa, o trabalho, dormia uma horinha. E ia para a escola, porque eu não dormia quase nada, né? Eu ia dormir uma hora, eu chegava da escola, tomava banho, jantava, ia dormir, já tinha que acordar para ir para a lotação. E ia aos finais de semana, a feira, porque eu tinha que ter o dinheirinho extra também. Isso aí, sempre lutando pela sua carreira. E guardando. E depois você começou a escrever livros enquanto você estava nessa correria toda e que horas você achava tempo? O primeiro foi o Sonhos de Nina. Sonhos de Nina. O Sonhos de Nina, eu comecei a escrever, eu estava trabalhando na Emoções, que é do Roberto Carlos também, do Birajara Guimarães, Jaime Serena e do Dó de Serena. Eu trabalhava durante o dia, de manhã, eu trabalhava, respondia os e-mails que eu tinha que responder, Jaime vai me matar quando ele ver essa entrevista. E a tarde, a tarde eu ficava o dia inteiro no computador escrevendo Sonhos de Nina. Aí quando ele chegava na sala, eu saía do Word, né? Você está fazendo? Ah, estou respondendo os e-mails do senhor. Ah, tá, tá bom, tá bom. Aí ele saiu, já respondi tudo, gente. Aí eu ficava escrevendo a minha história. Jaime, desculpa. Mas é legal, né? Olha, Jaime nasceu aí, né? Nasceu na Emoções, Sonhos de Nina. Sonhos de Nina. A tarde. E os seus livros, eles são mais voltados para um público adolescente? Infanto-juveniz, é que é criança, adolescente. Mas o Sonhos de Nina é um livro educativo, então eu indico para todas as idades, porque ele fala de valores essenciais para a vida, como amor, perseverança, honestidade, amizade. E eu abordo até a questão do bullying, então eu indico para todo mundo mesmo. É perfeito, viu? Essa proposta é muito interessante. Mas a gente continua o nosso bate-papo, segura um pouquinho, porque essa menina fala, viu, gente? Vocês... Eu falo bastante, tem que... A prosa é boa, viu, ela está na posição certa. Bom, fique aqui comigo. Não sai daí, não me abandone, promete? Fica comigo, eu volto já. E eu continuo aqui no APTV com a atriz Caroline Verban, ela que é escritora e também fez uma participação com uma personagem, Duda, na novela A Força do Querer, o último sucesso, aí a novela das nove, né? A gente está falando ainda sobre o sonho de Nina e eu quero, para finalizar, esse livro que você escreveu, ele tem uma homenagem especial à sua avó, né? É a personagem Ruth, é isso? Isso, tem. Ela que te criou, Carol? Ela que me criou até os oito anos e meio, porque minha avó faleceu quando eu ia fazer nove anos. Ela morreu dia 10 de março, eu fiz nove e dia 27 de março. Que perda, né? Na pena. Foi muito grande essa perda para mim, porque a gente tinha um amor muito grande, diria assim, então eu procurei colocar todo o nosso amor aí no início da história sonhos de Nina, da avó e neta juntas. Quando você fala de amor, né? Ela que foi tua mãe por oito anos, né? O que é amor para você? Ah, eu não sei dizer, mas amor eu acho que é tudo, né? A gente dá a vida pelo outro quando a gente ama, a gente tenta fazer o outro feliz, compreender ele, ser amigo. A minha avó, eu digo que ela era a minha alma gêmea. É? É. Que gostoso, né? Ela era uma minha avó assim. É, ela faz muita falta. Às vezes eu fico pensando, como seria se ela estivesse aqui comigo? Provavelmente ela estaria me acompanhando em todas as entrevistas, porque ela era uma avó muito, muito coruja. Presente. Presente, é. A gente se amava demais, gostava. Bom, sonhos de Nina, então, gente, eu super recomendo, porque é uma história linda com valores, né? E com personagens do bem, que eu acho bacana. E ao som de um violino, que olha só, tem partituras aqui de Roberto, Carlos, Carol, como é que é isso? A minha irmã, ela viu essa história nasceu, escrevi em dois meses, e aí eu venho a ideia de colocar partituras na música, porque é uma menina de 13 anos que toca violino. Eu falei, por que não renovar e colocar partituras dentro do livro? E aí eu queria colocar Emoções de Nossa Senhora. Então eu procurei o Jaime e o Bira, que eram os meus ex-chefes, e falei com eles, pra ver com o Roberto se ele autorizava, ele e o Erasmo autorizavam colocar as partituras dentro dos livros. Algumas partituras, né? E eles autorizaram. Tem aí as partituras. Nossa, essa aqui é da Emoções. É? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa é da Emoções. E essa aqui é da Nossa Senhora. Aí são as partituras. Que bacana, né? Como é que foi conseguir isso? Porque não é fácil, né? Então, aí o Bira, eu pedi autorização pra eles, aí o Bira falou, vou conversar com eles. Uma semana depois o Bira ligou e falou, vem cá, que a gente queria conversar com você. Ó, o Erasmo e o Roberto autorizaram, porque pra eles é eternizar duas canções deles, É verdade. Aí depois de um tempo, eu já tinha mandado o livro pra editora fazer aprovação, tudo tal. Eles me chamaram e falaram assim, então a gente quer fazer um evento fechado. Aí eu, fechado? Como assim fechado? Por quê? Fechado a gente quer fazer aqui no nosso prédio, porque vai ter a presença do Roberto e do Erasmo. Que legal. Aí eu falei, ai, é mentira. Você acreditou? Não, eu não acreditei. Aí eu falei desse jeito. Ai, para de mentir, gente. Ai, como se... Piadinha sem graça. Até parece. O Roberto vai vir no meu evento? Aí eu disse assim, é, Carol. A gente vai fazer fechado pra exatamente ele vir. Aí eu, ah, tá, legal. Aí no dia mesmo que a minha assessora chegou e falou, ó, o Roberto já chegou, ele vai subir em meia hora e eu, hum, tá. Deu um frio na barriga assim? Dá? Dá? Não dá? Então, eu no dia, eu fiquei muito nervosa, porque eu cheguei, eu nem imaginei que ia ter tantos fotógrafos lá. Então, quando eu entrei, meu Deus, começou a tremer minhas bochechas. Então, eu dava sorriso, o cara que era um negócio do tremer, aí eu fiquei mais contida, tipo... Assim, mas na hora que ele chegou, nossa senhora, o coração bateu. Eu falei, nossa, é ele mesmo, ele é real, ele tá aqui, realmente, não era uma piada, não era uma mentira, porque ele não vai em evento nenhum, né? Não vai. Carol, a hora que eu vi, eu falei assim, gente, como assim Roberto Carlos no evento da Carol? Foi especial. E tem até um vídeo que eu tô arrumando meu terninho pra receber ele. Aliás, tava linda de terninho. Que bacana, viu? Eu ia usar um vestido, aí o meu amigo, que o Ricardo, né, ao meio daquele que fez o meu terninho, ele falou assim, não, quero que você use um terninho meu. Fiquei muito feliz, porque ele me deu de presente. Lindo o terno. Terno maravilhoso. Maravilhoso. Carol, pra encerrar o nosso bate-papo, que aliás é super gostoso, adorei conhecer você, viu? Eu também, foi um prazer. Mas eu quero encerrar com você deixando uma mensagem pro pessoal que tá em casa. Qual é a dica que você dá pra pessoa conseguir realmente ter sucesso e abraçar uma carreira? Bem, nunca desistir dos sonhos, primeiramente, sempre lutar por ele, não importa quantos não você vai levar no percorrer do seu caminho. Não deixa de correr atrás por conta de uma porta fechada, porque lá na frente uma vai abrir e nunca passar por cima de ninguém pra conseguir o que quer. Ser sempre honesto, perseverar pelos seus sonhos, pelos seus ideais. E amar, gente. Hoje o mundo precisa muito de muito amor e as pessoas, elas estão muito fechadas consigo só, só pensam em você. É verdade. Então, acho que a gente tem que se abrir, abraçar as pessoas, ser mais humano. Acho que o mundo precisa disso. Não esquecer esses valores que você falou, né? Os valores essenciais pra vida, que é amor, perseverança, honestidade, amizade e essas coisas todas. E tem presente pra você, a chefa mandou os produtos. Obrigada, chefa, a equipe lá, pessoal. Obrigada, chefa. Obrigada mesmo. Gosta de leite? Adoro. Nossa, eu vou aproveitar bastante essa cesta. Leva lá, divide com a irmã, tá? Ah, não divido não. Eu vou dividir sim. Obrigada. Vi o sucesso pra você na vida, na carreira e eu já virei sua fã. Ah, obrigada, Vânia. Obrigada, foi um prazer imenso participar e espero voltar aqui outras vezes. Pode vir, a casa é sua. Eu sempre, todo mundo que passa aqui, eu falo, gente, agora vocês têm uma casa a mais. Tem a casa APTV, tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado.